Estamos de volta com o Radar ao vivo aqui direto da TVE nesta quinta-feira chuvosa em Porto Alegre. Agora faltando aí 13 minutos para as 7 horas da noite. No programa de hoje a gente está te mostrando o trabalho dos 5 concorrentes da categoria Melhor Álbum Pop do Prêmio Açoriano de Música de 2013. A festa de premiação vai acontecer no dia 24 de abril, às 8h30 da noite, lá no Auditório Araújo Viana. E a gente assiste agora o clipe da música O Chão de Vander Wildner, que é outro artista que concorre ao Açorianos como o melhor disco pop com o álbum Mocochinche Folk Soul. Esse é o sétimo disco do músico, que contou com a produção do Flávio Flu Santos e conta com a participação de vários músicos, entre eles Arthur de Faria, Renato Borghetti e Jimmy Joe. E agora a gente mostra o som dos gaúchos da banda Celton, outra banda que está concorrendo ao Melhor Álbum Pop no Prêmio Açorianos. O grupo foi formado há 8 anos em Barcelona por ex-amigos de escola que se encontraram por acaso por lá, enquanto faziam intercâmbio. Nunca tinham tocado juntos. Eles formaram o grupo e começaram a tocar em um parque para pagar as contas, até que um dia um produtor musical italiano propôs para que os músicos se mudassem para Milão, na Itália, para gravar seu primeiro disco, o Banana a Milanesa. Desde então a banda tem recebido ótimas críticas aí com seus trabalhos musicais. Agora com o seu terceiro álbum com o título de Saudade, a banda pretende investir mais aqui no mercado brasileiro. Confere aí o som da Celton. Era isso então, o radar desta quinta-feira vai ficando por aqui. Quero aproveitar e convidar vocês a assistirem a transmissão que a TVE está preparando para domingo e para segunda-feira, de domingo para segunda a gente vai estar transmitindo o grupo A. E de segunda para terça-feira a gente vai estar transmitindo o grupo de acesso do carnaval aqui de Porto Alegre, do Complexo Cultural Porto Seco. E a novidade desse ano é que essa transmissão vai ser toda feita em HD. Então vai estar chegando até a tua casa numa melhor qualidade aí tudo o que acontece no carnaval de Porto Alegre, domingo e segunda-feira, grupo A e grupo de acesso. Quero mandar um alô para todo mundo de Caxias. Quer dizer que daqui a pouquinho estou saindo aqui do radar, estou indo direto para Caxias, rolar um som lá na DEC, lá uma noite de hip-hop que rola muito legal lá em Caxias. E amanhã vou estar apresentando o programa Sexta Básica aqui na FM Cultura, 107,7 das 10h da meia-noite, duas horas de muita música brasileira. No radar desta quinta-feira a gente mostrou algumas bandas que estão concorrendo na categoria Melhor Álbum Pop no Prêmio Açorianos de 2013, nessa festa que acontece esse ano. E mais uma banda que é cativa aqui no radar e concorre ao Prêmio Açorianos na categoria de Melhor Álbum Pop é a banda Apanhador Só. O título da música que a gente vai curtir é bem sugestivo e tem tudo a ver com esse clima de folia de rei momo que acontece agora, época de carnaval. A música se chama Despirocar, fica aí com o som dos caras. A gente vai ficando por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde para curtir mais o programa Radar. Esse programa é reprisado às 2h da manhã, valeu? Até mais!